O dia 17 de maio é muito representativo para a população lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual e transgênero. Nesta data, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista da classificação estatísticas de doenças e problemas relacionadas à saúde. Mas, infelizmente, os dados no Brasil mostram uma outra realidade. O país é campeão no ranking de crimes contra pessoas LGBT e QIAP+. Só no ano de 2021, foram registrados mais de 300 mortes. E foi pensando nesta triste realidade que a Secretaria da Mulher e Juventude realizou uma roda de conversa para discutir temas importantes que possam mudar este cenário. Quando a gente fala sobre os direitos da comunidade LGBT, a gente está falando dos direitos no qual a gente precisa e quer uma sociedade mais justigualitária. Quando a gente vem falar sobre os assuntos, ainda é um tabu muito grande na sociedade e são pessoas que querem apenas o direito como qualquer outro cidadão na nossa população. Falar desse movimento é falar sobre saúde mental, é falar sobre respeito, é falar sobre aceitação, é falar sobre o que essas relações trazem de prejuízos e ganhos também para a sociedade. É claro que falar sobre esses assuntos dentro dos lares familiares ainda é um problema muito grande, ainda se configura como um tabu dentro da sociedade, dentro das famílias não é diferente. Então, nós tivemos esse evento, alusivo a essa data, hoje na Senju. Nós temos uma coordenadoria aqui na Senju da diversidade, né? Então, é muito importante esse tema ser discutido dentro da nossa sociedade. O Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo, né? Então, essa bandeira tem que ser levantada, ela tem que ser discutida, porque as pessoas sofrem muito pelo preconceito, por pessoas ignorarem o tema, ignorarem a profundidade desse tema, que não é tudo o que elas veem aí replicado por redes sociais. Então, é uma felicidade imensa participar desse evento, principalmente como advogada. Glauciene Amorim é psicóloga e destacou que a comunidade deseja ser mais justa e igualitária. Hoje a gente tem um aumento muito crescente de crimes ocorridos contra a comunidade LGBT, pelo simples fato, algumas vezes, de não aceitar aquela condição da pessoa, né? E isso é algo muito triste, porque quando a gente observa que a comunidade está sendo atacada pelo simples fato de eu não aceitar o que ela é, ou que ela escolheu, ou que ela decidiu para a vida dela, significa você ferir o direito dessa pessoa, né? A gente não tem o direito de tirar a vida de alguém, de atacar uma pessoa, pelo simples fato de você não concordar. A gente precisa entender que isso ainda são assuntos a ser discutidos. Em Canaã dos Carajás existe a Secretaria da Juventude, que vem para dar o apoio necessário para todas as classes. A diretoria da juventude hoje, em função do 17 de maio, tentou mostrar hoje o conhecimento a um assunto que é muito discutido no meio da população. E em função da falta do conhecimento, há preconceitos, há uma falta de respeito. E esse foi o papel nosso aqui da diretoria, em estar mostrando à nossa população os direitos da população LGBT e mostrar que a gente precisa respeitar as comunidades, a comunidade LGBT, o católico, o crente, o evangélico, de uma forma geral. Esse é o nosso papel, a coordenação, a diversidade e a inclusão está dentro da pasta da diretoria. Nós trabalhamos não só, vamos dizer assim, a comunidade LGBT, mas uma forma inclusiva de forma geral. Tanto que, recentemente, nós fizemos um evento de Libras, que é uma forma inclusiva também, que a gente busca estar trabalhando aqui. E estamos aqui, para abraçar a causa, estamos aqui em função da nossa população canaense. Existe um caminho longo a ser percorrido, mas nós estamos aqui, nós estamos na ocupação de lugares públicos, de espaços públicos, para que nós possamos ter voz, para que os direitos que são garantidos a todos, sejam garantidos para nós também, da comunidade. E hoje também sendo discutido nessa pauta, tivemos pessoas de várias religiões, pensamentos, isso é importante também. Esse debate, ele precisa ser trazido para a comunidade em geral. Nós precisamos trazer esse debate de sexualidade, de gênero, até porque para as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, a entender o que é gênero, o que é sexualidade, o que é que significa, por exemplo, as letras da sigla LGBTQIAP+. Então, esse debate que foi debatido aqui hoje é de suma importância para o conhecimento das pessoas.